Arthur Schopenhauer dizia que quanto mais inteligente uma pessoa fosse, mais solitária ela estaria fadada a ficar. Mas será que ele estava certo? Eu sou Matheus Benites e aqui no meu canal do YouTube eu levo filosofia e cultura até você com o máximo de qualidade, profundidade e leveza. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os vídeos futuros. Bom, existe um clichê na nossa cultura de que os gênios são solitários, eles são estranhos, esquisitos. A gente vê muito esse estereótipo em filmes e séries de TV. Por exemplo, em Sherlock Holmes, a gente vê um personagem meio psicopata, meio distante, diferente dos outros e um grande gênio. Mas será que isso é uma regra da forma que Schopenhauer tentava colocar? Eu tendo a discordar dessa opinião, até porque talvez o próprio Schopenhauer seja uma pessoa particularmente solitária e amargurada por outros motivos que não a sua genialidade. É claro que ele é um grande filósofo, muito importante tanto para a filosofia como sua imediata influência em Nietzsche, mas também até para a psicologia, como sua influência em Freud e muitas outras áreas do conhecimento. Mas ele era uma pessoa que viveu uma vida muito difícil. Ele era filho de um comerciante rico, mas sua mãe e seu pai não se davam bem, brigavam o tempo todo. Ele cresceu praticamente sozinho com a mãe depois dos seus nove anos, quando eles se divorciaram. E a mãe era muito negligente com ele. Ela era uma escritora, frequentava o círculo intelectual do Goethe. E o Schopenhauer cresceu de maneira muito solitária. Ele não teve um reconhecimento cedo pelo seu trabalho. Ele era negligenciado pelos círculos intelectuais da sua época. Quando ele dava aula na Universidade de Berlim, se não me engano, junto com o Hegel, todo mundo ia assistir a aula do Hegel e ninguém ia assistir a aula do Schopenhauer. Três, quatro pessoas iam no Schopenhauer. E a do Hegel bombava. Mas, então, eu acho que o Schopenhauer, ele era um gênio solitário, mas ele não pode generalizar isso. A gente pensa, é claro, na figura de Isaac Newton também, que era uma pessoa bastante reservada e vivia arranjando intrigas com outros intelectuais e cientistas do seu tempo, mas muito por conta de um interesse em proteger a sua própria originalidade, as suas ideias, e também por divergência de pensamento. E o fato dele ser um recluso, eu acho que está muito mais associado a ele querer dedicar o máximo de tempo possível para o seu trabalho, que ele via com grande importância, uma missão da sua vida, do que ele não se interessar por pessoas, por ele desprezar, se achar superior ou qualquer coisa assim, por querer ser solitário. E existem, no próprio tempo do Newton, exemplos contrários, como, por exemplo, David Hume e Immanuel Kant, eles eram muito sociáveis. O Hume sempre até falava sobre isso. Eu posso me perder nas minhas abstrações por quantas horas eu quiser, mas no final do dia eu sempre volto a reencontrar meus amigos para jogar a gamão. Então, eu estou parafraseando aqui. Mas eles viviam uma vida social muito importante também. É aí que eles conseguiam equilibrar com a sua disciplina e a sua dedicação ao trabalho. Sobretudo Kant, que era um cara muito disciplinado. Einstein, em oposição a Newton, era um cara já mais extrovertido e com um senso de humor muito grande, com uma vida social grande. Então, eu acho que não dá para generalizar isso. Mas uma chave para tentar interpretar a personalidade das pessoas, porque quando se trata de personalidade, não dá para generalizar. Cada pessoa, cada indivíduo é singular. E o John Steinbach tem até uma frase que eu gosto muito, que é você deve se apegar àquilo que te torna diferente, esquisito, porque é aí que está a sua potência. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer um esforço para tentar ser autêntico e não se preocupar com esses preconceitos culturais. A gente pode olhar, por exemplo, para a teoria dos arquétipos do Jung, que fala sobre pessoas introvertidas e extrovertidas. Ele que botou essas ideias para circular, porque o introvertido era visto como um esquisito, como alguém que tinha algum problema. Mas, na verdade, algumas pessoas são mesmo mais fechadas. Eu entre elas. Eu nunca vou ser o cara que vai começar conversas com estranhos, sabe? com maior espontaneidade. Na verdade, até quando eu estou entre amigos e os amigos levam amigos deles, que não são meus amigos, eu já fico mais reservado. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Por outro lado, eu desenvolvi uma facilidade enorme para falar para grande público na internet, através da câmera e do canal. Então, cada indivíduo é singular e eu acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar desse assunto. Eu não posso deixar de comentar o que está escancarado para todo mundo. Eu estou aqui estreando nesse vídeo essa maravilhosa pintura que eu tive a honra e o privilégio de ver no Museu do Vaticano, pessoalmente, com os meus próprios olhos, no ano passado e que agora, com o crescimento do canal, está aqui no escritório do canal do YouTube, que é uma fonte de inspiração e um motivo de alegria imediato quando eu só paro no meio do trabalho e eu contemplo essa maravilhosa arte do Rafael. Obrigado a vocês também que fizeram parte dessa construção nesses três anos que eu venho gravando vídeos de filosofia e cultura aqui para o canal. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais? Aperte esse botão de gostei e compartilhe com amigos, amigas, familiares e vamos fazer com que ele chegue à marca de 20 mil inscritos. Vai ser um narco muito importante para mim. Muito obrigado pela sua atenção, mas deixe no comentário o que você pensa com a sua experiência de vida e opiniões a respeito das figuras que você admira no universo filosófico e cultural. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto